A área da segurança pública agora, porque uma operação da polícia termina com a prisão de um grupo criminoso que usava uma estratégia sofisticada para roubar cargas nas estradas aqui da região norte. Márcio Falcão ao vivo tem os detalhes direto da nossa redação integrada. Márcio, boa tarde. Oi Sabrina, boa tarde para você também. Muito boa tarde a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. Estrutura sofisticada e que exigia, ó, muito dinheiro. Primeiro, eles utilizavam grandes estruturas como galpões clandestinos para esconder as cargas que eram roubadas. Então, nesses espaços, eles faziam, por exemplo, o processo chamado de transbordo das cargas, que é retirar, por exemplo, o milho, a soja da carreta que estava sendo transportada e que foi alvo do grupo criminoso, retirar o produto e deixar ali até que eles consigam avançar com a prática criminosa. Nesses mesmos espaços também se escondiam os carros chamados de batedores, aqueles que percorrem a rodovia à frente da carreta depois que ela já foi alvo da organização criminosa. Tudo isso foi descoberto pela Polícia Civil de Garuva durante a Operação Carga Blindada. Ao todo, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Antônio Olinto e Piracuara, no Paraná, e também aqui em Joinville e Garuva, no norte do estado. Até o momento, seis pessoas foram presas nessa operação, que tem aí como foco o combate aos crimes de roubo de carga, associação criminosa, também tráfico de drogas e outros delitos relacionados. As investigações conduzidas pela Polícia Civil apontam que esse grupo criminoso, além de fazer a abordagem nas rodovias, aos veículos em movimento, com ameaças, utilização de armas, violência, os bandidos também faziam uma outra prática, que era abordar os caminhoneiros em momentos que eles estavam mais vulneráveis, como, por exemplo, aquele descanso que os profissionais da estrada tiram em postos de combustíveis. Os criminosos faziam a abordagem, mantinham os caminhoneiros em cativeiro, utilizavam bloqueador de sinal para impedir que as forças de segurança descobrissem onde a carreta estava escondida com os materiais, porque daí, dessa forma, os bandidos conseguiam tempo suficiente para fazer o transbordo da carga da carreta e depois dar continuidade à ação criminosa. Um grande esquema descoberto pela Polícia Civil de Santa Catarina. Sabrina? Grande mesmo, viu? Obrigada, Márcio, pelas informações ao vivo da nossa redação integrada.